O evangelho deste domingo se coloca em continuidade com o evangelho do domingo passado, que falava da semente que germina, cresce, brota e se transforma em uma grande árvore onde os pássaros vêm se abrigar. No evangelho de hoje, ele está na conclusão do capítulo onde Marcos contou todas as parábolas de Jesus. Depois do discurso, da narrativa das parábolas, entra esse episódio da tempestade acalmada. Então, nessa passagem das parábolas para a ação, Marcos está sinalizando a mudança de comportamento de Jesus. Ele já tinha falado bastante, agora ele vai agir. E a primeira ação que é relatada é esse episódio. Da tempestade que Jesus acalma. De certa forma, esse episódio contrasta com a pequenez da semente de mostarda. Porque é um episódio grandioso, retumbante, com um certo esplendor que contrasta com aquela pequenez das parábolas. Também é curioso notar como Marcos inicia essa narrativa. Ele fala, no entardecer, Jesus disse aos discípulos que deveriam pegar o barco e ir para a outra margem do lado. O entardecer é um momento de transição para a noite. E a noite simbolicamente significa a escuridão, significa o perigo e a insegurança. E Jesus pede para atravessar o lago justamente nesse momento. E depois o texto diz que, enquanto assim que despediram a multidão, os discípulos agarraram Jesus e colocaram rapidamente, do jeito que ele estava, dentro da barca. Isso mostra, sim, um pouco da questão de Marcos ter mesmo presenciado os fatos. Porque é relatado de uma maneira muito natural, como se Jesus fosse uma pessoa muito próxima mesmo dos discípulos. Que eles se sentissem à vontade para agarrar Jesus e levar para dentro do barco. Até porque eles estavam preocupados do que podiam estar pressentindo e do que vinha por aí no temporal. No Evangelho de Mateus, já o autor coloca Jesus assim, diferente, na posição de protagonista. Ele sobe primeiro do barco e depois é que entram os discípulos. E o que acontece? Vem o temporal. E com esse temporal, a situação vai ficando mais perigosa. Os discípulos começam a ter medo, as ondas começam a invadir o barco e eles estão vendo que estão quase naufragando. Contrasta isso com a atitude de Jesus, que tranquilamente dormia na polpa do barco, sobre um travesseiro. Esse detalhe nos faz lembrar a questão de Jonas. A narrativa do profeta Jonas, que também dormia durante a tempestade, quando todos achavam que estavam ameaçados de que o barco viesse a naufragar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.